A Morte Negra Esse é um apelido dado por algumas pessoas a um dos animais mais perigosos do mundo. E esse título lhe caiu muito bem. Ele tem uma reputação de ser o único animal a bater de frente constantemente com o maior predador da região. Esse só pode ser o grande búfalo africano. Os rebanhos de búfalo são conhecidos por permanecerem juntos. E quando atacados por predadores, é comum ver todo o rebanho retornar para salvar um dos seus membros. Seu principal inimigo nas savanas africanas são os leões. Apesar do leão ser um predador majestoso, com grande tamanho, força e agressividade, eles podem ser derrotados. Os búfalos do cabo são conhecidos por matar leões. Eles também já foram vistos à procura de filhotes de leões para matar, acabando com seu predador antes que ele cresça. Quando os leões atacam os búfalos, eles saltam nas costas dele para alcançar e fazê-lo tropeçar, mordendo as patas traseiras. Se eles atacarem um búfalo pela frente, ele pode levar um golpe fatal com os afiados chifres do búfalo. Isso pode deixar o leão com graves ferimentos e que vai levá-lo à morte. Alguns leões que cometeram esse erro foram mortos instantaneamente com a chifrada. O búfalo pode ser uma presa do leão, mas ele não deixa de ser um animal grande, pesado, agressivo e com uma cabeça com chifres afiados para perfurar seu inimigo. Além de tudo isso, os búfalos sempre estão em grandes manadas, ajudando uns aos outros. E é por isso que o búfalo pode acabar com o leão.